Olá, boa tarde. Vejo os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta terça-feira. Sancionada a lei que garante gratuidade a idosos no transporte ferroviário. A dedicação de um aluno e de professores que, apesar da pandemia, conseguiram destaque em competições nacionais. Doenças como malária e tuberculose voltam a preocupar autoridades de saúde. E a história do escritor Graça Aranha, o único maranhense, a contribuir com o sucesso da Semana de Arte Moderna de 1922, é agora no portal da Assembleia. E a gente começa o portal chamando o repórter Ronald Segundo, que vai contar pra gente como foi a primeira sessão plenária da semana. Boa tarde, Segundo. Olá, Licoelho. Boa tarde. Como muito você bem disse, essa foi a primeira sessão plenária da semana. E eu já adianto que a expectativa também para as duas próximas sessões, tanto na quarta-feira quanto na quinta, as sessões plenárias sempre transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. E os trabalhos de hoje, eles foram bem movimentados. A sessão plenária começou por volta das nove e meia da manhã, acabou agora há pouco. Nós tivemos vários pronunciamentos, tivemos o pequeno expediente, tivemos ordem do dia, grande expediente, né? E tempo dos partidos também, tempo dos blocos, enfim. Vários momentos em que os parlamentares puderam utilizar a tribuna. Entre os pronunciamentos de hoje, foram destaques a fala do deputado Elton do Curso, que é oposição ao governo do Estado aqui na Assembleia, voltou a fazer críticas ao governo do Maranhão. Já já a gente vai fazer, vai trazer detalhes sobre esse pronunciamento. Também tivemos a participação da tribuna do deputado Roberto Costa, comemorando a chegada do curso de medicina na cidade de Bacabal. O deputado demonstrando aí alegria a respeito da chegada desse curso de medicina lá no município de Bacabal, onde o deputado milita, né? De maneira mais intensa politicamente. Mas a sessão plenária de hoje também foi marcada por um pronunciamento em tom de desabafo, feito pela deputada Daniela. A parlamentar falou sobre supostas acusações, uma onda de ataques que estaria acontecendo contra a própria parlamentar. E eu lembro que a deputada Daniela é a procuradora da mulher da Assembleia Legislativa. A gente vai acompanhar mais detalhes sobre a movimentação de agora a pouco, aqui direto, do plenário deputado na GBI, com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O deputado Antônio Pereira destacou a agenda de inaugurações de obras do governo do Estado na região Tocantina. O deputado Márcio Naise falou sobre a entrega de veículos para conselhos tutelares, que aconteceu na cidade de Caxias. Já o deputado Rafael deu destaque positivo para um programa do governo do Maranhão, que visa a ressocialização de pessoas privadas de liberdade, por meio de capacitação e profissionalização. É o programa premiado nacionalmente e que merece, obviamente, a atenção de nós parlamentares. O deputado Adelmo Soares falou sobre avanço em obras de pavimentação na zona rural do município de Jatobá. O deputado Roberto Costa falou sobre a importância da chegada do curso de Medicina à cidade de Bacabal. É um sonho de toda uma região que está se concretizando e eu fico muito feliz de ter participado dessa conquista, porque ela vem cada vez mais engrandecer a cidade de Bacabal, vem fortalecer a nossa economia, vem fortalecer o nosso sistema de saúde. Ainda durante a sessão, o deputado Elton do curso falou em defesa de reajuste salarial em benefício dos professores de Araioses. Ontem eu saí de São Luís, duas horas da madrugada, fui à cidade de Araioses dar apoio aos professores. O meu apoio é só dariedade aos professores que estão na luta contra a gestão. E eu não fui lá para arrumar confusão com a prefeita, para prejudicar a prefeita, eu fui lá em defesa dos professores. A deputada Daniela denunciou onda de ataques que tem sofrido como mulher e parlamentar. Eu nunca pensei em ter que vir aqui nessa tribuna, ter que fazer isso. Mas eu acho que tem coisa que é inevitável. Tem coisa que é inevitável. Eu não me preparei para este momento. Eu não me preparei para passar por tudo que eu tenho passado. Tenho tentado, eu preciso. Eu preciso continuar trabalhando. Eu acredito muito, eu vou continuar buscando o meu propósito. Principalmente agora, por tudo que eu estou vivendo, que é de defender todas as nossas mulheres maranhenses. Eu me defendendo, eu falando, eu acredito que eu estou sendo voz de tantas mulheres que têm sido vítimas de violência psicológica, como eu tenho sofrido nos últimos dias. O último orador do dia foi o deputado Vinícius Louro. O deputado falou sobre a agenda no interior do Maranhão. A Prefeitura de São Luís abriu novas inscrições para o programa Cartão Cidadão, destinado aos trabalhadores que perderam emprego durante a pandemia. O benefício dá direito a créditos correspondentes a 30 passagens de ônibus e pode ser utilizado apenas no sistema de transporte urbano. Quem não se inscreveu na primeira etapa tem até a próxima sexta-feira para fazer a inscrição. O cadastro é feito na central de atendimento no terminal de integração da Praia Grande, das oito da manhã até às cinco horas da tarde. E foi sancionada a lei que garante gratuidade de passageiros com 60 anos ou mais no transporte ferroviário intermunicipal ou metade do valor em casos que excedam o quantitativo de vagas. A nova lei vai beneficiar principalmente os idosos que precisam viajar constantemente no trajeto entre Maranhão e Pará. O senhor Benedito vai para Parauapebas, no Pará. É a última estação do trem de passageiros da estrada de ferro Carajás. Acostumado a fazer esse trajeto, ele até sorri quando eu falo para ele que é uma lei que garante gratuidade a idosos no transporte ferroviário. Às vezes a gente vai tirar passagem, aí tem, gratuito. Quando é logo no começo, né? No começo que a gente vai, tem gratuidade. Mas às vezes, quando não tem, a gente paga a meia passagem. Como agora, a gente pagou a meia passagem. A lei é uma iniciativa da deputada estadual Betel Gomes. A parlamentar ressaltou que a promulgação da Lei nº 11.652, de 2022, originária do projeto de lei 4.999, que é de sua autoria, trata da gratuidade para idosos no transporte coletivo ferroviário em viagens intermunicipais e é uma conquista para os idosos do Estado. Muitos idosos com esse perfil serão beneficiados. Isso deixa o meu coração muito alegre em poder contribuir com a garantia de mais um direito para a população idosa maranhense. Aproveito a oportunidade para agradecer aos nobres deputados e deputadas pelo apoio e ao presidente Otelino pela promulgação da lei. O trem percorre a maior distância entre os pontos de partida e chegada no Brasil. São 861 quilômetros, com 15 pontos de parada ao longo de 27 municípios, sendo 24 no Maranhão e 3 no Pará. Ao todo, os passageiros fazem uma jornada que dura 16 horas. Os pontos com maior registro de embarque são as cidades de São Luís, Santa Inês, Açailândia, Marabá e Paruapebas, no Pará. Dados apontam que cerca de 12% da população maranhense é composta por pessoas acima de 60 anos. Daí a importância dessa lei, que irá beneficiar uma grande quantidade de pessoas no Estado. As passagens variam de R$ 85,00 na classe econômica e R$ 160,00 na classe executiva. A ideia de gratuidade animou esta senhora. Às vezes a gente não paga. Agora tem vezes que nem agora, essa vez agora, a gente paga metade. Meia passagem, cada um. Ele meia passagem e eu meia passagem. Mas já tem vezes que a gente veio de lá para cá, de Pará para cá, de Paraupebas e pagou. E não pagou. A lei garante direito a todo cidadão com 60 anos ou mais, que tenha renda igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto de, no mínimo, 50% para os casos que excedam o quantitativo de vagas gratuitas. A prova de idade será feita mediante a apresentação do original de qualquer documento oficial que contene a foto. E agora, a empresa que faz o transporte ferroviário terá um período para fazer adaptações e atender a nova legislação. E você vai ver no próximo bloco, autoridades de saúde chamam a atenção para o aumento de mortalidade de doenças como malária e tuberculose. E a dedicação de um aluno e de professores que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática e no prêmio Professor Nota 10. Você acompanha logo após o intervalo. A pandemia da Covid-19 prejudicou e muito a educação e o aprendizado em todo o país. Mesmo com as dificuldades, algumas pessoas se destacaram nacionalmente nos estudos. Você vai ver agora exemplos de maranhenses que, com dedicação, tiveram bons resultados nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática e no prêmio Professor Nota 10. A pandemia do novo coronavírus mexeu com todo o mundo e com a rotina de professores e estudantes não foi diferente. Mas as dificuldades impostas não foram desculpas para o Enzo, aluno de uma escola pública que se destacou com a melhor nota do Maranhão na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Um grande motivo de orgulho por eu ter conseguido essa nota. Porque quando eu fiz, eu pensava que eu não ia conseguir nada, porque eu já não tinha essa coisa de ser pessimista. Aí, quando eu descobri, eu não acreditei com certeza. Eu tive que ver várias e várias coisas, eu tenho certeza de que eu realmente tinha conseguido. E mesmo depois disso, demorou um tempo até cair a ficha. Gerderson, pai do Enzo, fala em tom de orgulho. Resultado muito bom, né? A gente muitas das vezes não espera que um filho nosso possa dar um orgulho tão grande para a gente. E principalmente numa área que seja bem técnica, né? Mas eu acho que no esforço, no convívio que ele tem aqui, né? Se espelhando um pouco também, ele fez com que chegasse a esse lugar, né? Então, a gente espera que ele prossiga, né? Siga esse caminho mesmo da área de exatas, com que ele possa desenvolver bastante, né? Esse gosto pela matemática. A pandemia também foi cenário de superação para professores. Os profissionais precisaram se adaptar para garantir a aprendizagem em um momento em que o distanciamento físico se fez necessário. E teve gente usando a criatividade para driblar os problemas. Marcelo Costa é um dos quatro finalistas maranhenses do Prêmio Nacional Educador Nota 10. Ele fala sobre o processo de reinvenção na busca para a manutenção da qualidade de ensino. Diante dessa necessidade de se reinventar, nós decidimos trazer um formato novo, um formato de podcast, onde os alunos puderam produzir o conteúdo, muitos dos quais mostraram bastante aptidão para a coisa. E eles conseguiram fazer as pesquisas relacionadas à história recente dos bairros da cidade e também produzir um conteúdo interessante que está disponível em praticamente todas as plataformas de podcast. No Brasil, 50 educadores se destacaram pela excelência em suas práticas, que se tornaram exemplos na educação básica brasileira. A professora Fran também é uma das finalistas do Prêmio Educador Nota 10. Este é um momento de muita alegria, de muita expectativa de estar participando do Prêmio Educador Nota 10 e estar no Top 50, inclusive mais uma vez, é a segunda vez que nós conseguimos chegar ao Top 50 do Prêmio Educador Nota 10, representar a minha escola, meus alunos, a minha região, meu município. Isso é muito importante para mim. E começaram hoje as inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições podem ser feitas por candidatos que fizeram o Enem até a próxima sexta-feira, dia 18. Os interessados podem escolher cursos de 125 instituições públicas de ensino superior. O resultado da chamada única deve ser divulgado no dia 22 de fevereiro. Mais informações no site sisu.mec.gov.br. Doenças como malária, ranceníase e tuberculose voltaram a preocupar as autoridades de saúde no Estado. De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares, os índices de mortalidade aumentaram. Doenças alcançam principalmente a população mais pobre e com acesso limitado aos serviços de saúde. Agora é preciso reforçar os cuidados para que não haja avanços de casos dessas doenças no Maranhão. Por conta dos cuidados com a pandemia da Covid-19 em todo o país, outras doenças voltaram a preocupar as autoridades de saúde. A tuberculose, ranceníase, a malária, esquistossomose, a leishmaniose visceral, leptospirose e a dengue têm se tornado um problema sério. Um estudo comparativo entre o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde confirmou que, em 2020, a mortalidade por malária aumentou 82,55%. A leishmaniose visceral aumentou 32,64%. A leptospirose também registrou aumento da mortalidade em 38,98%. A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, aumentou o número de mortes em 14,26%. Hoje, no Brasil, no dia de hoje, nós estamos com 24 estados pintados de vermelho, 24 estados onde as mortes têm aumentado e o número de casos têm aumentado. Não temos um estado que esteja em queda, de maneira que a pandemia não... As doenças alcançam principalmente as populações mais pobres e com acesso limitado aos serviços de saúde, em especial, pessoas que vivem em áreas rurais remotas e favelas nas cidades. Agora que a vacinação contra a Covid-19 avançou, as autoridades de saúde devem reforçar os cuidados com essas doenças. Porque as pessoas que se vacinaram, essas pessoas ou desenvolvem a doença sem gravidade, né? E a quarta pandemia, ela está acontecendo naquelas pessoas que não tiveram cuidado de se vacinar. É a quarta onda, ele se chama. A quarta onda. E você vai ver no próximo bloco a história de Graça Aranha, o escritor maranhense apontado como um dos responsáveis pelo sucesso da Semana de Arte Moderna de 1922. A gente volta já. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, prorrogou para o dia 21 de fevereiro o período de inscrições para o segundo prêmio CAPES Talento Universitário. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 21, para fazer a inscrição. O público-alvo é formado por estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 ou 2020 e ingressaram na Educação Superior em 2021. A prova será aplicada no dia 20 de março. A instituição oferece 5 mil reais para cada um dos mil estudantes com maiores notas. As inscrições são feitas no site talentouniversitário.capes.gov.br. Há 100 anos, acontecia um evento que revolucionou a arte no Brasil. A Semana de Arte Moderna deu novos conceitos e inseriu liberdade estética na arte brasileira. Esse movimento, que reuniu artistas de vários setores, tinha um representante maranhense. O escritor Graça Aranha é apontado como um dos grandes precursores da arte moderna no Brasil. Há exatamente 100 anos, o Brasil vivia a Semana da Arte Moderna. É um evento artístico e cultural realizado no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. A ideia era apresentar uma nova cara para a arte nacional inspirada no que se produzia na Europa, na contramão do tradicionalismo e a favor da liberdade estética. Assim, se fortaleceu a corrente do modernismo brasileiro. Entre os artistas envolvidos na Semana estava um maranhense de 1968, José Pereira da Graça Aranha, advogado, diplomata e escritor. Viveu pouco em São Luís, foi estudar em Recife. Já formado, mudou-se para o Rio de Janeiro e depois Espírito Santo. Também morou na Europa e, de volta ao Brasil, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897. Graça entrou na ABL em publicar uma obra literária. A primeira só saiu em 1902, Canaã, romance naturalista carregado de realismo e regionalismo, um pontapé para a arte moderna brasileira. O assunto central da obra é o processo migratório com elementos das diversas nacionalidades se instalando no país. Além da obra em destaque, Canaã, Graça foi autor de mais seis livros. Mesmo assim, o escritor pré-modernista tornou-se um dos grandes precursores da arte moderna no Brasil. Em 1921, passou a ter contato direto com os artistas de São Paulo. No ano seguinte, estava na turma que organizou a Semana da Arte Moderna, onde proferiu o discurso de abertura à emoção estética da arte moderna. Já aposentado, ele se encontra com os então grupos no eixo Rio-São Paulo que estão preparando a chamada Semana de Arte Moderna de 1922. Talvez, se não fosse por Graça Aranha, eles não iriam para o Teatro Municipal de São Paulo. Eles iam fazer apenas uma livraria. Então, toda essa repercussão, toda essa polêmica, se deve também pelo local onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, que foi o Teatro Municipal, que era o templo da arte clássica, na qual teve essa exposição de uma arte revolucionária, moderna. E talvez o Graça Aranha tenha sido um dos principais incentivadores dessa manifestação. Embora tenha sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Graça Aranha deixou a ABL em 1924. O presidente da Academia Maranhense de Letras explica que os pensamentos do escritor já não eram mais compatíveis com os da Academia Brasileira. Roubeu com a Academia porque a Academia estava presa aos conceitos antigos de literatura de Asterceba. Eu estou aqui na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de São Luís, em um ponto conhecido como Largo do Palácio. É uma região onde estão situados os prédios que funcionam, o Palácio dos Leões, o Palácio da Prefeitura de São Luís, e também um imóvel que tem importância para a literatura maranhense. Aqui, neste de número 241, morou Graça Aranha. A placa, situada bem em frente ao imóvel, diz que ele morou aqui de 1870 a 1884. O imóvel guarda a lembrança da infância do escritor maranhense. E ele narra esta história na obra Meu Próprio Romance. O doutor Pedro Nevo, quando governou, colocou uma placa. Aqui viveu Graça Aranha. E eu, quando fui presidente do Sebrae, comprei o prédio para o Sebrae. Por quê? Porque lá viveu Graça Aranha e porque lá foi a sede do jornal O País. O País era o jornal dos empresários, era do pai de Graça Aranha. Graça Aranha morreu em 1931, no Rio de Janeiro. Uma das suas últimas obras foi Meu Próprio Romance, um livro de memórias. Antes de terminar, ele veio a falecer e quem faz o prefácio é a Nazaré Prado, que por muito tempo foi o grande amor proibido do Graça Aranha. Ele era casado, mas tinha a Nazaré Prado como seu grande amor. Depois ele se separa da esposa e vão morar junto no Rio de Janeiro. E ele escreveu muitas cartas de amores, né, que ainda não foram publicadas. Algumas foram liberadas pela família, mas conseguiu no final da vida consolidar esse grande amor pela Nazaré Prado. Prém-modernista, incomodado com o tradicionalismo e que buscava a inovação artística, Graça Aranha, há 100 anos, é lembrado como um dos grandes personagens responsáveis pelo sucesso da Semana da Arte Moderna de 1922. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Ótima tarde pra você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus